Olá IPCA! Hoje é terça-feira, dia 30 de outubro de 2012. Nós estamos juntos há 261 dias lendo a Bíblia e hoje vamos ler o capítulo 10 do livro do Apocalipse. Nós temos dito a você que Apocalipse apresenta o mesmo assunto em perspectivas diferentes, em ciclos, normalmente envolvendo o número 7, que descrevem as lutas da Igreja desde a primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda. O primeiro ciclo é o ciclo das sete igrejas, capítulos 1 a 3. O segundo ciclo é o ciclo dos sete selos, capítulos 4 a 7. E o terceiro ciclo, que se inicia no capítulo 8, é o ciclo das sete trombetas. Há uma progressão no assunto que é tratado nesses ciclos. No primeiro ciclo, Cristo caminha entre as sete igrejas, conhece as suas lutas, faz a ela advertências e promessas. No segundo ciclo, nós vemos que a perseguição que acontece na terra advém de um trono que controla todas as coisas no céu, de um cordeiro que é capaz de desatar o selo dos livros da história e que ouve a intercessão do seu povo e está prestes a julgar os ímpios. E que a Igreja vai ser poupada desse julgamento e receberá uma glória na sua missão eterna, na sua moradia eterna e na sua pureza e santidade eternas. Neste ciclo agora das trombetas, nós vemos que o juízo, que não era muito mencionado no primeiro ciclo, mas que foi mencionado no segundo ciclo, agora ele é intensificado na sua descrição neste terceiro ciclo. Ou seja, Cristo declara que conhece os perseguidores da Igreja no primeiro ciclo, diz que vai vingar a Igreja dessa perseguição no segundo ciclo e de fato a vinga neste terceiro ciclo. E nós então estamos nos deslocando um pouco mais do cuidado de Cristo para com a Igreja, que é o ponto central do primeiro ciclo, para agora a justiça retributiva de Deus, que é o ponto focal deste terceiro ciclo. As trombetas são, por toda a Bíblia, um sinal de conclamação ao arrependimento, um anúncio da chegada de uma calamidade, de um inimigo. E as trombetas estão soando, como já temos visto, atendendo a intercessão da Igreja, que já foi mencionada lá no segundo ciclo, e que agora é muito presente aqui também no terceiro ciclo. E Deus executa condenações sobre o mundo, mostrando que é necessário o arrependimento, porque o seu dia da ira vem. E quem não estiver arrependido, não estiver selado, será fatalmente condenado à destruição eterna. As trombetas, então, são exatamente este sinal de que o juízo de Deus vem. As quatro primeiras se endereçam ao mundo criado. E nos lembram bastante pragas que foram executadas também por Deus lá no Egito, contra a natureza, em função de que Faraó oprimia o povo de Deus. Então os dois quadros são muito semelhantes. A partir do capítulo 9, que vimos ontem, nós percebemos que as trombetas são chamadas agora também de Ais, porque agora o juízo recai sobre a raça humana. A quinta trombeta é representada aqui por gafanhotos que aludem a demônios. Gafanhotos nos lembram da oitava praga lá do Egito, também nos lembram daquilo que Joel advertia o povo de Deus como profeta no Antigo Testamento. E aqui é dito na quinta trombeta que Satanás libertará do abismo anjos caídos que estão guardados para esse dia, e que esses anjos vão de atormentar a humanidade. E esses anjos caídos são descritos como gafanhotos. Esta é a quinta trombeta, o primeiro Ai. A sexta trombeta, ou segundo Ai, fala agora de não simplesmente tormento, mas também de morte. E representando aqui pelo rio Eufrates todas as nações que sempre se opuseram ao povo de Deus, como a Síria e a Babilônia, que ficavam sediadas às margens deste rio Eufrates, João aqui então nos conta por esse simbolismo que Deus vai mandar julgamento ao planeta Terra e aos ímpios e aqueles que perseguem a igreja, mandando guerras e mandando tribulações que vão causar muitas mortes. E essa é a mensagem central desta sexta trombeta, que também é conhecida como segundo Ai. O terceiro Ai é suspenso. Ele só vai ser introduzido como a sétima trombeta lá no verso 15 do capítulo 11. Nós ainda temos todo o capítulo 10 que estamos lendo hoje, mais a primeira parte do capítulo 11, que estão colocados entre a sexta e a sétima trombeta. Uma espécie de interlúdio muito semelhante ao que aconteceu entre o sexto selo e o sétimo selo. Lembre-se comigo que o sexto selo está no final do capítulo 6, e o sétimo selo no primeiro verso do capítulo 8. Todo o capítulo 7 é um interlúdio. Depois que Deus julgou os ímpios no capítulo 6, e que eles preferiam que os montes caíssem sobre ele, a ter que encarar a ira de Deus, o sexto selo termina assim. Você não vê o sétimo selo na sequência. Você vê a igreja em paz, preservada, vitoriosa, gloriosa, no capítulo 7. E então, no capítulo 8, o juízo ainda não é descrito em intensidade, só se fala de um silêncio de meia hora. Nós já falamos sobre isso. Daqui nós tiramos uma referência e um molde que vai servir também para a interpretação das sete trombetas, do ciclo das trombetas. Nós temos as seis primeiras que vêm crescendo. Nós começamos com chuva de pedras, com águas mudadas em sangue, com águas que se tornam amargas, com trevas, com gafanhotos, representando aqui demônios que atormentam os homens. Na sexta trombeta temos morte de uma terça parte da humanidade. No entanto, a sétima trombeta não soa logo na sequência. Antes disso, temos um interlúdio. E nesse interlúdio, João vê um anjo forte descendo do céu. Ele está envolto numa nuvem. A nuvem pode ter vários significados, mas o que me parece o mais coerente é aquele que está em harmonia com o Salmo 97, versos 1 e 2. E eu recomendo a você que leia ali. Mas, associado ao trono de Deus, a nuvem está nos remetendo a uma ideia de juízo, de julgamento. Mas, além de vir esse anjo forte mostrando seu julgamento, ele também está tendo em cima da sua cabeça um arco-íris. Que você sabe, vem lá dos dias de Noé. É uma prova de que Deus é fiel às suas promessas, de que ele tem misericórdia para com aqueles que seguem a sua aliança. Então, se a nuvem nos aponta para o juízo, o arco-íris nos aponta para a aliança, para a fidelidade e para a misericórdia de Deus. O rosto deste anjo forte era como o sol, o que nos lembra da sua santidade, da sua pureza. E as suas pernas como colunas de fogo nos fazem lembrar da descrição que Jesus fez de si mesmo lá no capítulo 1, verso 15, como alguém que tem autoridade, que tem poderio militar para fazer aquilo que deseja. Esse anjo que João vê, ele tem na mão um livrinho aberto. E o livro aqui é bastante diferente, até mesmo na palavra grega, daquele livro que só o Cordeiro poderia abrir lá no capítulo 5, verso 1. Aquele era um rolo mesmo. Este aqui já é um material pequeno, de poucas anotações. São poucas as palavras deste livrinho. A gente vai falar mais sobre o livrinho daqui a pouco. Esse anjo poderoso, cuja nuvem aponta para o juízo, o arco-íris para a aliança, a fidelidade e a misericórdia, o rosto como o sol mostra a sua santidade, as suas pernas mostram o seu poder, ele tem um livrinho na mão, e ele está com o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, mostrando que ele tem condições de controlar todas as coisas deste mundo criado. Tanto o céu e a terra, o céu e o mar, representando assim, a terra e o mar, representando assim todas as coisas deste mundo criado, o espaço em que os seres humanos habitam. E aí então, você vê que esse anjo forte, ele brada em grande voz e ruge como um leão, mostrando o poder que ele tem quando fala, porque as coisas que ele fala são faladas com autoridade e elas vão acontecer. E enquanto esse anjo fala, soam trovões. Trovões que são sempre figuras de juízo decretado por Deus. Logo que então se fala tudo isso, esse anjo diz a João, guarda em segredo as coisas que os sete trovões falaram e não as escrevas. Isso significa que existem algumas coisas do juízo de Deus que não são reveladas para nós. Nós não devemos aqui nos preocupar em entender tudo e em caçar detalhes. Quem tenta fazer isso cai na tentação que nós vimos ontem, de tentar achar helicópteros da força aérea americana descritos nas páginas de Apocalipse capítulo 9. Nem tudo foi nos contado. Foi nos contado aquilo que é importante, essencial e que Deus julgou apropriado para que estivéssemos preparados para a sua volta. E aí então o anjo jura, diz o verso 6, por aquele que vive pelos séculos dos séculos. Ele jura por Cristo. E isso é mais uma evidência aqui para contrariar a opinião de alguns que, devido a essa descrição gloriosa desse anjo, acham que o anjo é o próprio Senhor Jesus. Entendemos que esse anjo é um anjo. Até porque ele vai jurar pelo nome do Senhor Jesus. E esse anjo promete, esse anjo garante. Já não haverá demora, diz a parte final do verso 6. Ou seja, o julgamento está a caminho. O sexto selo já chegou, o sétimo vem vindo. O que é mais um argumento para todos nós interpretarmos que os seis primeiros selos, as seis primeiras trombetas em particular, aqui no capítulo 9, no capítulo 8 e no capítulo 9, neste terceiro ciclo do livro do Apocalipse, as trombetas já estão acontecendo. E a sétima vem sem demora. Isso nos ajuda a entender que não se pensa em eventos específicos aqui em cada uma das trombetas, ou em cada um dos selos, mas se pensa na descrição das condições que a humanidade vive o tempo todo, desde a primeira vinda de Jesus até a segunda. E que o fechamento de todo esse processo, seja ele o sétimo selo com silêncio de meia hora, seja esse fechamento a sétima trombeta, isso não demora. Isso no plano de Deus está muito próximo. Está perto esse grande dia. E então, ele diz assim, jurando pelo nome de Jesus, já não haverá demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. Embora as coisas que os trovões contaram não possam ser contadas a nós, a maior parte daquilo que Deus nos revelou pelos profetas é totalmente compreensível, e isso é o que é chamado aqui de mistério. Mistério não é uma coisa que ninguém sabe, mas mistério é alguma coisa que ninguém saberia se Deus não contasse. E aqui então você fica sabendo, o juízo de Deus está a caminho. O anjo que está nos contando isso é um anjo forte e poderoso, que anuncia tanto o juízo quanto a misericórdia de Deus. As coisas vão acontecer, porque ele fala com autoridade, ele ruge como um leão, e os trovões confirmam aquilo que ele fala. E ele jura pelo próprio Senhor Jesus, as coisas não vão demorar. Estamos vivendo o tempo das trombetas, mas a sexta trombeta soando, a sétima está a caminho. E quando isso acontecer, nós vamos perceber que o mistério, aquilo que nós não saberíamos se Deus não tivesse nos revelado, de fato vai acontecer. As palavras deste livro, todas as profecias do Antigo Testamento, que formam o pano de fundo de Apocalipse, tudo isso está prestes a se cumprir. João então ainda ouve uma voz do céu, que fala com ele e diz assim, vai lá e pega aquele livrinho. E ele foi, pediu o livrinho para o anjo, e o anjo deu para ele e falou, mas agora você devora o livrinho. E ele vai ser amargo para o teu estômago, mas vai ser doce como mel na tua boca. João fez aquilo, e foi exatamente assim que aconteceu. Então, aqui nós vemos também um eco, tanto de Jeremias, quanto de Ezequiel, que foram chamados a comer o livro. Isso significa para nós, algo muito claro, nós não somos chamados a ter um conhecimento simplista da palavra de Deus, mas algo que realmente penetre todo o nosso interior e modifique a nossa vida. Nós precisamos ter uma relação íntima com esta palavra, justamente porque o tempo da sétima trombeta está próximo, e todo mundo vai ver que tudo vai acontecer de acordo com o mistério que Deus revelou nesta palavra que nós precisamos comer. Essa é a palavra que nos salva, essa é a palavra que nos dá a vida eterna, essas são as promessas que nos consolam. E, quando vivemos por ela, nós experimentamos a doçura do mel. Pode ser que, justamente por sermos a igreja neste mundo oposto a Deus, nós experimentemos o amargor da perseguição. E é assim que tem sido interpretado, e no meu entendimento com muita propriedade, o fato de que na boca o livro era doce, mas no estômago ele era amargo. Nós estamos contrastando aqui o doce e o amargo do mesmo jeito que contrastamos a bênção da salvação com as tribulações e as perseguições. Então, sabemos que somos salvos, temos certezas maravilhosas, no entanto, na presente existência, na presente dispensação, nesta era, nós estamos experimentando a perseguição que fez a igreja aclamar no quinto selo, que é respondida como algo que Deus vai vingar agora no ciclo das trombetas. Finalmente, nós vemos aqui, neste verso 11, que João, que comeu este livro, que era doce na sua boca, mas amargo no seu estômago, ainda recebe a missão de continuar a profetizar e de proclamar sobre as muitas nações, povos, línguas e reis, coisas que concernem ao plano de Deus. A igreja, então, descrita aqui nesse interlúdio, está aguardando um juízo que não demora, um juízo que é assegurado por um anjo forte, cuja descrição nos deixa muito em todos, não só do juízo, mas como aliança, como da fidelidade, como da misericórdia, como da santidade, como do poder de Deus, nos faz entender que nós não sabemos de todos os detalhes, mas temos a essência do mistério de Deus, aquilo que Ele anunciou pelos seus profetas. Então, essa descrição nos ajuda a entender. A igreja pode estar segura, porque quem está falando isso jura por aquele que vive pelos séculos dos séculos e que criou todas as coisas. É um anjo forte e ele diz que isso em breve vai acontecer. E que, por hora, a igreja é aquela que, embora tenha a doce palavra da salvação e a doce mensagem do Evangelho nos lábios, ainda enfrenta o amargor estomacal da perseguição e da oposição que este mundo tem ao Senhor Deus. No entanto, o verso 11 nos ajuda a entender. Nós, ainda assim, temos o dever e a missão. Não como João, que teve um ministério único em tom apostólico, mas de sermos a boca de Deus diante desse mundo oposto à palavra do Senhor. Nós ainda precisamos anunciar exatamente esta mensagem que o Apocalipse como um todo proclama. Deus está no controle, Ele vem para juízo e a sua igreja será preservada. Eu espero que isso abençoe a sua compreensão deste capítulo, que hoje é um pouco mais tranquilo, mas que vai nos ajudando, inclusive, ao longo do todo desta obra maravilhosa, a entender a sua sequência, a sua estrutura e a compreender a beleza deste que, sem dúvida, é um dos livros mais bonitos de toda a Bíblia. Que Deus abençoe a sua vida, a sua leitura, o seu estudo e a gente se encontra aqui amanhã para estudar o capítulo 11 e, se Deus quiser, até lá.